NÓS TEMOS O... GATCHITO! Oi galeras, bem-vindo ao gameplay do Joãozinho Solo. Eu tô aqui jogando o joguinho LSD Dream Simulator. E eu tô sozinho em casa, é mais de duas horas da manhã. Eu tô morrendo de medo, mas esmaga esse like, porque esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, entendeu? Então, eu tô sozinho, porque meu amigo Canela foi no banheiro. É, ele tava com medo. Eu tô aqui, só tá eu e a minha maquininha de inalação. Se aparecer um monstro e eu gritar, meu pai vai brigar comigo. Ah, eu vou ter que parar de gravar, então eu espero que não aconteça nada de errado. Quem já assistiu um vídeo assim, levanta a mão e se suicida, por favor. Ha, tem um gato na cara do bicho. Essa é a minha voz normal. E aí galera, tudo bem? O Canela tá no banheiro, eu tô jogando essa merda aqui, porque... De novo, é a terceira vez que eu tô jogando isso na minha vida, na real. É o tipo de besteira que a gente joga pra todo mundo que é feliz. Eu não sei se eu faço um FFG disso, se eu tiver que fazer, aí fodeu. Ah, tem menes aqui. Ui, que legal. Vai ser um nataluga gigante. Esse jogo é só noieira, é só besteira, é só coisa sem noção. Não, nada faz sentido. Nem a vida, nem a morte, nem as drogas. Talvez se você use drogas, talvez isso faça sentido. Tipo, muito mais sentido. Eu acho que quem usa droga consegue, tipo, pegar sentido de coisa que não tem mesmo. Voltou, Canelinha? Canelinha voltou aí com uma lanterninha. Que bom que você voltou, amiguinho. Eu tava morrendo de medo. Ah, eu fui fumar um cigarro, né, amigão? Ah, boa. Pra dar aquela relaxada. Dá aquela... Renovada nas ideias, né? Gostei, gostei. Eu tô aqui correndo no esgoto. O que tá acontecendo? Nada, né, pá? Bavaria. Na real, esse jogo, ele funciona muito bem num vídeo de compilado de melhores momentos. Esse vive. Porque, tipo, assistir ou acompanhar isso cru, ele raramente acontece alguma coisa. Não, é que o pessoal que assiste corte, nem assiste, só escuta. Só escuta. É quando ouve a gente fazendo... Aí eles abrem o vídeo pra ver o que que fez a gente fazer. Exatamente. Quem que... Quantos comentários você já viu das pessoas falando? Eu só escuto. Putz, vários, 12. No mínimo. Calma aí que eu fiquei curioso com o negócio de alargar pênis no YouTube. Boa, Canela. Eu sabia que você ia pilhar demais nisso. Pilhei, vou procurar aqui. Gostei, Canela. Ó, tem uma de uma moça fazendo no... No cara? É, legal. Você viu o Manny das Mulheres, Celebridade de Amamentação? O que que é? Ah, não é não. Orra, coisa boa. O que que é? É depilação. É um vídeo de depilação. Olha que bonito que eu achei, Canela. O quê? Que legal. Meu pai. Oi, pai. Aqui, Wilson, ó. É maravilhoso. É um vídeo... Caralho. É um vídeo de depilação. Uma moça com bucetaço. Tem um bucetão no YouTube. Pra que que você precisa de x vídeos? O único problema é que o YouTube, ele... Deixa tudo registrado no seu histórico. É. Não tem problema. E se você não tem login, você não pode assistir vídeos pra maior de 18 anos. Legal. O YouTube é bom. É um vídeo em russo. Russo? Que tá com a... Então, o que eu tava vendo, Canela... Pô, tem os meni lá. É... Não dá pra dizer nada que ela fala. Da hora. Que dia legal pra essa moça. Ó. Putz. O que aconteceu? Putz. Tava dando meni. Então, tem umas mulher que ficou famosa fazendo vídeo só dando leite pro filho delas. Pô, que da hora. É só isso os vídeos delas. Aí elas colocam a tag educativo e o YouTube colocava em alta. Ó. Mano, que... Mano, você não tá ligado no que eu encontrei aqui. Tranquilaço. Eu acabei de encontrar o canal do Brazers no YouTube. Ah. Só que eles não colocam a parte de sexo. Eles só colocam a historinha. Eles só colocam a parte da historinha. Legal. Melhor parte. Três milhões de views. Só na historinha? É bloopers. É bloopers do Brazers. Ele colocou o pau na minha orelha. Nossa, Canela. Olha aqui, Canela. Canela. Calma aí. O quê? Eu como que era pra baixo? Ó. Nossa, véi. Aí ficou perigoso. Aí ficou perigoso? Aí já não gostei. Alguém morreu aqui. Eu estou tentando desvendar o mistério. Esse jogo vai ficando cada vez mais tenebroso. Perigoso. Eu vou encontrar o mistério do assassino das docas. Fuck. Entrei na parede. Fucking shish. É verdade. Blooper de filme pornô deve ser engraçado. Tem um documentário Netflix que é só disso, não é? Do quê? De blooper de filme pornô? Acho que tem, né? Wilson. O cara aumentou o pinto dele mesmo com o negócio. Aqui, 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 Canela. Agora ficou legal, hein? O que é isso aí? Esse aí eu já vi. Essa é a capa de você com o Ronaldo, não é? É verdade. Esse bicho aí. Eu devo ter visto isso. O cara ficou com um ginguelaço, Wilson. Porra. Funciona mesmo. Vou comprar. Deve doer. Porra. Só de segurar, às vezes, pra mijar, já dói? Trolei meu amigo colocando Viagra na bebida dele. É isso que é essa merda nesse site agora. Seria muito engraçado se ele morresse de parada cardíaca, porque não pode. É, o moleque é completamente xaropex. Ele toma negócio... Olha que mongoloide. A cara de mongoloide. Deixa o like. Se inscreve no canal. Olha o cavalo correndo. Usando a mesma fonte do cocielo. Os caras não têm... Os caras não têm escrupos. Não tem mais respeito. Acabou o respeito. Acabou tudo. Puta merda. Será que ele tomou? Será que ele tomou o Viagra? Eu quero ver de pau duro agora. Você quer ver o pau? Poderia mostrar, porque os russos e os mexicanos estão mostrando o pinto inteiro. É, dois moleques mais ali. Vou mostrar aqui, que não mostrou direito, o pinto do alemão. Vocês vão ver a que ponto chega o ser humano. Já estou satisfeito de falar de pinto. Vamos falar de Jesus agora, que é para equilibrar e tudo ficar bem. Ainda mais quando o jogo fica cabuloso assim. Olha, agora o seu quarto está com... Está pichado. Entrou um jovem aqui e escreveu tudo na parede. O Dória japonês vai ficar maluco. Nossa, não pode aí, bichasso. O que é aquilo lá? É uma porta. É o Michael Wazowski. Michael Wazowski. Apareceu um boneco caindo, você viu? Um Wazowski? É, sempre que a gente pula ali, ele faz, opa, tinha que aparecer, esqueci. É você. Quem, eu ali? É o boneco caindo, é você. Eu? Não, mas é você, é meio que você, né? Teoria, Zé, Zé, Simulator. Jovem e Pasta. O primeiro dono desse jogo morreu. Tem como jogar esse jogo no óculos? Ó, seria legal. No Drift. Seria legal se ele rodasse travadão assim, igual aqui. Ó, mas é óbvio. Aí seria legal de verdade. Tem como? Ah, não. Deve... Ah, eu não sei se rola um emulador fodido a ponto de conseguir fazer isso rodar, saca? Entendi. Os caras conseguem fazer umas coisas malucas, não jogam os antigos de jogar em Mane 3D ou coisa e tal. Aí... Nossa, casa maluca. É a loira morena aí também, a japonesa. Mane 4D, educativo, bom demais. Tem um jogo chamado Casa Maluca? Ou era laboratório, maluco? Era algum... Gumenia 5. Alguma coisa maluca. Ó, os jovens estão parados nesse carro aqui, hein? Se divertindo a noite toda. Mano de punheteiro. Será que tá escrito nesse chão aí? Bater punheta é bom, bater punheta é bom, bater punheta é bom, bater punheta é Iro, Iro do Aki Pod. Fala pra gente o que tá escrito aí, que eu não sei. É verdade. É o único japonês que eu conheço. O Velberã também, manja. Velberã! O que que tá escrito aí? Fala pra gente. Olha, pra isso aqui tá escrito... Falou! O Velberã me conhece? O Velberã é muito simpático. Conhece. Velberã, braço. Um abraço bem apertado e com amor. Um abraço bem apertado e com amor. É tudo o que todos precisam. Se você ainda não recebeu um forte abraço com amor hoje, exige o seu forte abraço com amor. É verdade, todo mundo tem o seu direito a um forte abraço. Todo mundo tem o seu direito a um forte abraço. Boa, Canelo. Nossa, que jogo... Vontade de mastigar alumínio. Nossa, agora é a moda do... É que legal que eu achei. O que que é isso? Uns cebolitos? Transexual? A moda do YouTube agora é a bola de alumínio perfeita, né? Você viu? Não. Tem isso? A moda atual? É. Ah, eu vi uma capa do Manual do Mundo. Hum? O cara do Manual do Mundo, o Iberê? Acho que é. Aí eles falam... Aí o meme que eu vi primeiro era... Olha o que eu fiz com a minha bola de alumínio. Eu só coloquei no micro-ondas. Aí sempre tem a foto de alguém que pôs no micro-ondas. O micro-ondas explodiu porque não pode pôr alumínio no micro-ondas. Uhum. Aí os caras ficam fazendo... Olha os anjos. Mas é engraçado, a gente se diverte com a desgraça. É, claro. O pessoal faz merda, a gente tem que... Eles... Claro. Estão fazendo merda à toa, ué. Ninguém mandou querer fazer merda. É verdade. Agora se diz uma verdade. Todo mundo pode fazer alguma besteira, mas sempre tem alguém que faz merda pra entretencer todo mundo. Essa é a graça. Não é? Da vida. Da merda. Se você for fazer bosta, pega a filmadora e registra o momento. É. E posta na internet o pessoal da risada. Olha o tubarão do zap zap aqui. Tubarão do zap? O tubarão do zap. Nesse jogo não é o melhor jogo de jogo na sua vida? Não. Não. Puta não gostosa, Canelo. Acho que eu nunca vi você falar um não tão gostoso quanto esse. Ah, eu sou sincera. Puta merda, velho. E no próximo episódio, o que artista será? Vamos continuar nesse ainda? Mais um, mas vamos ver. Vou me matar. Se mata. No próximo episódio, eu vou me matar. Assiste aí e cobra, hein.